Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também E se eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem... Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui